Quando digo que te amo Eu não digo por dizer Meu coração tá sofrendo De saudade de você Quando digo que te amo É a voz do coração Atendo descompassado Sem carinho machucado Delirando de paixão Embriagado de saudade Eu fico falando com a lua Se chora, se emveito, menina A culpa é toda sua Pelas ruas da cidade Sem destino por aí Mas o meu grito de saudade Ela não quer ouvir Quando digo que te amo É a voz do coração Atendo descompassado Sem carinho machucado Delirando de paixão Embriagado de saudade Eu vivo no mundo da lua Se chora, se emveito, menina A culpa é toda sua Pelas ruas da cidade Sem destino por aí Mas o meu grito de saudade Ela não quer ouvir Uh, 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 uh Obrigado.